e fala galera já vou pedir pra você se inscrever no canal vou fazer a quinta feira das plantas hoje eu tô aqui na fazenda falozino mostrando os bonsais e a galera já me pediu alguns clientes meu essa pasta que eu achei aqui bem perto aquela pasta selante ou cicatrizante que a gente fala nos vídeos hoje vou fazer o vídeo usando ela né explicando porque de usar ela e vou também falar uma dica que as pessoas me perguntam a questão de molhar a planta cedo à tarde o que eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui mas a princípio vou começar podando essa pode não vou cortar um galho ali que não tá legal a gente vai fazer ela preparar ela para um bonsai isso aqui é um pé de gurú de chamas vou pedir pro câmera chegar bem próximo eu vou cortar esse galho aqui ó esse aqui é um alicate bola os caras que é o cara do bonsai mesmo os bonsais esses grandes cara aí do bonsai usa esse alicate aqui ele é bem um corte bem bacana gente eu vou começar aqui ó vou pedir pegar o zoom aqui você tinha que ter pegado para lá e você vê como é que ele é um alicate bem ainda ficou diagonal eu queria que ficasse assim mesmo e aqui gente eu vou chegar com ela ela é bem marrom aqui ó pasta selante anotem para vocês quando você for sai mais barato que comprar canela e leite posso garantir para vocês que o leite azedo e tal isso aqui nossa que fica lá pronto o negócio já saiu já é bem bem marronzinha e que ela impede que entra fungos olha presta atenção da forte ó pasta selante ela impede que entra fungos e ela não é aquela cor muito clara muito branca que fica de longe a gente vê ela disfarça bem a corda madeira ó aqui não entra praga daqui a pouco ela seca chove não e não vai entrar fungos vou até mostrar ali rapidinho que foi usado também esse que é uma quaresmeira que a gente tá fazendo um estilo madeira mora esse aqui ó também vai ser um bonsai futuramente por isso que tá com esses arame esses fios de cobre o arame dependendo do jeito que eu só falar também foi passado aqui pra vocês ver firme mesmo pode pôr água aqui que não não solta é esse produto aqui ó que a gente tá usando eu volto falar a cor dele é muito bacana e o pessoal que tem plantio de jabuticaba usa isso é muito top mesmo e agora eu tenho outra coisa da regra que eu vou falar pra vocês aqui ó vou pedir pro meu câmera passar todos aqui é bonsai ó tem bonsai de tuia tem de amor buchinho essa piracanta pau brasil tem vários aqui eu vou mostrar todos aqui vou voltar de novo ó e aí e aí e aí e vou pegar dois aqui já para mostrar e esses aqui gente ó